Olá, a situação dos distritos aqui de Santa Maria e das subprefeituras foi acompanhado por uma comissão especial da Câmara de Vereadores. Para saber mais sobre esse assunto nós conversamos agora com a vereadora Anitta Costa Beber. Vereadora, a senhora propôs e foi presidente de uma comissão que fiscalizou os distritos, né? O porquê que foi criada essa comissão? Bom dia, né? Primeiro lugar, bom dia. Foi criada, eu senti que tinha obrigação de criar esta subcomissão dos distritos, essa comissão, pela situação que eu tinha visitado vários distritos, pela situação das subprefeituras, do maquinário agrícola. E aí eu pedi para instalar, que instalamos aqui, essa comissão para nós visitarmos, para ver a situação que se encontrava os distritos. E o que mais foi encontrado de dificuldade, assim, era maquinário, estradas? Olha, o único distrito que não encontramos nada, que estava tudo perfeito, foi Boca do Monte. E o resto, assim, ó, por exemplo, a Rui o Grande, os maquinários estão na casa de um senhor, que é o Bolson, muito bem cuidado por ele, mas estão no tempo, na chuva, né? Onde a subprefeitura tem um lugar para colocar um maquinário. A subprefeitura, então, está se deteriorando. Foi feita quando eu fui subprefeita. Imagina quantos anos, nunca mais foi pintado. Aquele tapete, as pessoas tropeçam. Não é o tapete, é o carpete ali, né? E a situação, atendimento médico também. Uma vez por semana, o médico chega lá 8 horas, quando é 10 horas, vai embora. Uma vez por semana. Aí fica fechada a subprefeitura na parte de médica, né? Da saúde. E a subprefeitura, onde atende a secretária, é só até meio dia. Então, não podemos acreditar que isso continua dessa maneira. A subprefeitura funcionava muito bem e está desse jeito. E outros distritos, piores ainda a situação. Então, nós agora esperamos, vamos fazer, concluímos todos os distritos, vai ser feito um relatório, né? E vamos convidar antes, agora, para os subprefeitos numa reunião. Aí o próximo passo, depois, nós vamos conversar com o prefeito, marcar uma audiência com o prefeito e relatar a ele toda a situação, né? Porque o nosso relator, o vereador Getúlio, vai apresentar para ele o relatório. A situação dos distritos. Eu acredito que o prefeito não tem conhecimento. Não tem conhecimento dos distritos, acho que nem conhece bem, então, está ocorrendo esse jeito. Não podemos deixar assim. Eu, como fui subprefeita há muitos anos, eu tenho conhecimento. Eu sei que pode funcionar muito melhor do que está. Nós recebemos as informações que pedimos, né? Informações, veio para nós, mas não é o que está no... no que eles nos mandaram, é bem diferente. Então, antes de apresentar o relatório, vai ser feita essa reunião com o prefeito? Com os subprefeitos primeiro. E depois apresentar o relatório diretamente para o prefeito? Isso, isso. E essa comissão já está finalizando as atividades? Já concluímos, né? Agora estamos, vamos convocar, não é convidar, senão eles não vêm, convocar os subprefeitos. E após, então, final, entregamos ao prefeito, mas queremos conversar com ele. Tá bom, muito obrigada e parabéns pelo trabalho na comissão especial. A gente que agradece, até porque o povo de Santa Maria tem que saber a situação dos distritos, né? E eu, como sou moradora de um distrito, e fui a primeira mulher subprefeita do Rio Grande do Sul, e me sinto muito orgulhosa de ter sido, até porque o povo tem saudades daquela época. Tá bom, muito obrigada, vereadora. A gente que agradece. Você continua acompanhando as notícias das comissões especiais e também de todo o trabalho realizado aqui na Câmara de Vereadores, no canal 18.2 e nas nossas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho